Agora nossa série especial, a América Latina se aproveitou bastante dos financiamentos do BNDES. O dinheiro brasileiro ajudou a aquecer a economia de pelo menos oito países. A nossa equipe formada pelos jornalistas Lúcio Sturme, Rosana Teixeira e o repórter cinematográfico Edgar Luqueta mostra que no Peru as empreiteiras brasileiras também estão envolvidas em escândalos de corrupção. Um país indignado com um escândalo de corrupção. Ex-presidentes em maus lençóis, com amizades comprometedoras. Três governos consecutivos. O Peru vive hoje situação parecida com a do Brasil. Denúncias de superfaturamento em obras públicas e suspeitas de pagamento de propina a autoridades. No centro do escândalo estão as relações do governo peruano com as empreiteiras brasileiras. Júlia Príncipe trabalha na investigação dos contratos e das obras. O cargo que ela ocupa seria equivalente ao de um procurador no Brasil. Queremos solicitar o pagamento da reparação civil pelos danos causados ao Estado peruano. E o Estado são mais de 30 milhões de peruanos. Qual o montante dessa reparação? Porque o dano é incalculável. No ano passado, a Odebrecht confessou à Justiça americana ter pago 29 milhões de dólares, 92 milhões de reais, em propina a funcionários do governo peruano. O Ministério Público abriu processo para investigar as relações da construtora com o atual presidente e com os três últimos ocupantes do cargo. As construtoras brasileiras são responsáveis por 20 obras públicas em andamento no país. Algumas delas financiadas por dinheiro brasileiro do BNDES. 400 milhões de dólares, ou quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, é o total destinado pelo Banco Brasileiro de Desenvolvimento para financiar projetos de engenharia no Peru. Obras grandiosas como esta usina hidrelétrica construída no alto da Cordilheira dos Andes. Um vídeo da própria construtora exalta a façanha da engenharia brasileira. A central elétrica, que fica a 400 quilômetros da capital, tem capacidade para fornecer 6% de toda a energia consumida no país. A construção começou em 2011. Foi erguida seguindo rigorosos critérios de proteção ao meio ambiente. Tudo graças à ajuda do dinheiro brasileiro do BNDES. Quem chega em Lima e sai para conhecer os cartões postais da cidade, encontra essa vista maravilhosa. E daqui de cima, já é possível enxergar obra brasileira no Peru. O prolongamento da Avenida Beira Mar, na capital, é uma das obras com participação da Odebrecht. Assim como a construção desta autopista na saída de Lima para a região central do país. Este prédio, num dos melhores bairros de Lima, está no centro das investigações do Ministério Público Peruano. Aqui fica a sede da construtora Odebrecht, no Peru. A empresa brasileira é suspeita de ter pago propina para vencer licitações de obras públicas no país. Um ex-funcionário do metrô de Lima, encarregado das licitações, foi preso em janeiro. Ele é suspeito de ter recebido 500 mil dólares em propina no exterior para favorecer a construtora brasileira. Em fevereiro, foi a vez do ex-presidente Alejandro Toledo, que governou o Peru de 2001 a 2006. Ele teve a prisão decretada por suspeita de receber 20 milhões de dólares em propina em uma outra mega obra da Odebrecht no país. A construção da rodovia interoceânica, que liga o Oceano Pacífico ao Brasil. Um projeto de 4 bilhões e meio de dólares. Toledo está nos Estados Unidos e a justiça peruana já pediu a extradição. São tantos indícios e acusações que até este monumento no alto da capital, um presente dado pela Odebrecht ao ex-presidente Alan Garcia, virou símbolo das relações suspeitas entre as autoridades e as empreiteiras. Aqui na base do monumento, a população peruana deixou um recado para a construtora brasileira. Fora Odebrecht. Este ex-congressista, que presidiu a comissão que investigou os negócios das empreiteiras brasileiras no Peru, diz que o Brasil exportou um esquema de corrupção para os países vizinhos. Exportar a corrupção, levar a imagem do Brasil como uma imagem totalmente negativa aos países latino-americanos, tem que ser enfrentada. Creio que o Brasil, a justiça brasileira, tem que fazer o seu papel e não só ver o que se passa internamente, mas também o que aconteceu fora. O ex-deputado defende que seja feito um raio-x de todas as obras do país com participação brasileira, inclusive as que já estão prontas. É o caso desta estação de tratamento de água na região metropolitana de Lima. Uma obra de 314 milhões de dólares para abastecer 2 milhões de pessoas. A licitação foi vencida pela Camargo Correia em 2007. A promessa? Construir a mais moderna estação de tratamento de água da América do Sul. Quatro anos depois de pronta, a estação não consegue abastecer nem metade da população prevista no projeto. E pior, tem falhas na construção, como mostra esta reportagem da TV peruana. É normal que todas essas pedras estarem aqui, nesse lugar? Não, não é normal. Não deveria. Acá deveria estar limpo, com água. Com água. O BNDES exige que as obras financiadas pelo banco tenham percentuais de componentes brasileiros. O problema é fiscalizar projetos tão longe. A Procuradoria da República no Brasil está preocupada. Há sempre a suspeita de que isso torna uma situação propícia para conseguir realizar crimes com maior dificuldade à investigação. Então, esses são investimentos realizados no exterior, o que dificulta a investigação. Nós precisamos de uma cooperação internacional, não é tão simples. À medida que surgem indícios de irregularidades, o Ministério Público vem investigando investimentos feitos pelo BNDES para possibilitar serviços de engenharia e infraestrutura em outros países. Receber empréstimos do BNDES é um ótimo negócio, porque as taxas de juros são muito mais baixas do que as praticadas no mercado. Algumas entre 2% e 13,5% ao ano. Mas esse capital tem uma origem, é o Bolso do Brasileiro. Os recursos para o BNDES vêm principalmente do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vende contribuições do PIS. O trabalhador paga para criar novas vagas no exterior, enquanto no Brasil a fila do desemprego só aumenta. A Odebrecht Peru informa que vem cooperando com as autoridades para o avanço das investigações em curso naquele país. Já o BNDES disse que acompanha e aguarda o resultado das apurações para avaliar eventuais medidas a serem tomadas. Por e-mail enviado hoje à nossa produção, o banco afirmou ainda que não financia as empresas e nem faz remessas ao exterior. O banco financia as exportações brasileiras de engenharia para um determinado projeto. São contratos estabelecidos entre o banco e geralmente o país onde está sendo erguido o projeto. O BNDES também afirmou que todas as operações no exterior têm garantia por meio de um convênio de pagamentos e créditos firmado com países da América Latina. E que não há registro de inadimplência. O banco também reiterou que as exportações brasileiras representam uma parcela pequena do total de desembolso do BNDES. E os valores relativos a serviços de construção no exterior são inferiores a 2% do total desembolsado pelo BNDES por ano.